Anitta lança clipe sensual e bumbum da cantora chama a atenção da web, tem vida própria. Anitta lança, lançou nesta sexta-feira, dia 12, um novo clipe onde protagoniza cenas quentes com o modelo marroquino I.O. A artista dividiu opiniões na web ao revelar que tinha interesse sexual no rapaz e se defendeu. Ele morreu de rir e garantiu, entenda a história e conheça mais sobre a vida do bonitão. Em envolver primeiro single próprio em espanhol desde janeiro, Anitta, que foi vista interagindo com Maria Keri em rede social, retorna ao reggaeton, ritmo que a consagrou na América Latina. Tenho certeza que todos vão curtir. O ritmo é bem envolvente e o clipe tá babado, disse. No mês passado, ela lançou a música Fucking Love. Alguns internautas não acharam tanta graça da revelação de Anitta e acusaram a cantora de hipersexualizar o profissional. Os críticos ainda atentaram ao fato de a brasileira ter feito a afirmação em uma língua que o rapaz não tem fluência. Pelo Instagram, a poderosa se defendeu. Ai, gente vão ser chatos assim lá na casa do parente, viu? Óbvio que eu sabia que podia falar isso. Não é um estranho que eu cruzei na rua e saí falando bosta. Eu traduzi o que eu disse 10 segundos depois e ele morreu de rir. Caso contrário, eu não tava postando isso, né? Gente chata atacou. Com mais de 2 milhões de fãs no TikTok, a Yo é um modelo marroquino que faz sucesso na plataforma ao publicar vídeos onde dança e exibe o físico sarado. Ele também já foi estrela de um reality show de namoro exibido na Suíça no ano passado. O rapaz pode ser visto no 53º episódio da 5ª temporada da atração, intitulada The Villa of Broken Hearts. No clipe de Envolver que chega no YouTube na chegou nessa sexta-feira, dia 12, Anitta rebola de forma sensual com a Yo em um salão de danças. Segundo a assessoria da artista, as cenas protagonizadas pelos dois são calientes. Ser você que estou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like e me fale nos comentários abaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Tchau.